Eu pensei que as crianças podiam salvar o mundo. Primeiro eu chamei a Lívia e o Gui, eles aceitaram. Depois o Gustavo entrou. A gente se reuniu no intervalo, a gente senta e a gente conversa. Aí as pessoas, elas queriam entrar para fazer parte também do grupinho. Aí cresceu, cresceu, cresceu. Eu acho que daqui para frente, do jeito que está, vai estar cheio de mesa daqui a pouco. O Gui é o meu primeiro amigo, sério. Para mim é normal. Só tirando os olhos não tem diferença nenhuma. Eu conheço o Gui desde o segundo ano. Aí a gente sempre brincou, porque ele é o que eu mais brinco. O que eu mais gosto no Gui é a diversão. Porque às vezes ele dá uma risada, aí todo mundo começa a rir porque ele ri muito engraçado. Eu tinha feito um desenho para ele enxergar o desenho, sentindo o desenho. Subiu. Começou de novo. Subiu. Agora você vai para o mato. Para o mato? É, para o mato. Se eu ficasse assim, andando de um lado, para o outro, eu não mato assim, eu vou... Eu fiz esse desenho para ele ver o mundo, como ele é. Eu conheci. É, a Ana criou o grupinho. Daí ela começou a mandar lição de casa. E a segunda lição foi escrever duas ou mais leis que você queria que tivesse no mundo. Eu mudaria o mundo tendo mais paz, não tendo mais guerra, não tendo muito assalto, ninguém lutando pela vida, ninguém. Eu não acho certo as pessoas ficarem julgando uma pessoa sem ela nem saber o que é, como é que a pessoa é por dentro. Cinderela. Cinderela. Era uma vez. Fica tranquilo, vou te ajudar. Aqui, ó. Eu me enxergava bem em tudo. Como que muda o mundo? Ué, muito simples. Não deixar lixo no chão. E também ia ter assim, se tivesse cachorro, ia ter que toda vez que fosse fazer xixi ou cocô, levar um saco para levar o cocô, né? Porque as pessoas pisarem em cocô, ninguém... Bé! Deixa eu te ajudar! Música Música Música